Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje aqui trazendo o tutorial da música Jardim da Inocência, ok? Só que essa é a versão da novela Genesis, tá? Algumas pessoas me pediram esse tutorial. Eu tirei aqui, tá? O que foi possível tirar, né? Porque tirar do áudio da novela é meio complicado. Mas eu tirei, tá? E eu vou passar esse arranjo pra vocês. O bom é que a tonalidade ficou suave de tocar, tá bom? E vai dar até pra dar uma facilitada aí pra você que é iniciante e quer tocar esse arranjo, tá bom? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Também comenta o vídeo aí, ok? Outro detalhe, a cifra tá na descrição, tá? Vamos lá, então? Bom, deixa eu ver aqui a cifra. A música está em Sol maior, tá? Então aqui eu vou primeiro tocar aqui a base, tá? Bem simples. Depois a gente vai dar uma comentada aqui no que tem aqui a mais rolando na música, tá bom? Então, introdução basicamente é Sol maior, tá? Ré com Fá sustenido. Aí vai vir um Dó, ok? Vai segurar esse Dó um pouquinho e depois um Dó com baixo em Ré, ok? É isso aqui, tá? Então poderia ser aqui, né? Tá vendo, ó? Dó E aí? Dó com baixo em Ré, beleza? E aí começa a música, tá? Ah, que saudade. Vou só segurar o acorde pra você ver, tá? Sol maior. Que saudade. Ré com Fá sustenido. De ouvir tua voz Dó Ao entardecer Ré com quarta e Ré Ré com quarta e Ré, tá? Ah, que vontade Mi menor Que vontade Ré De voltar ao jardim Dó Da inocência Sol maior Ok? Aí ele dá uma pausinha, ele cai num Dó aqui Ok? Depois eu vou tocar tudo isso, tá? Aí vem Se eu pudesse Vai ser Ré Com baixinho Lá, tá? Você pode fazer aqui Ré Com baixinho Lá, tá? Assim, ó Ou você pode Interimente, literalmente, tá? Então ele faz Se eu pudesse Voltaria Atrás Mi menor E não faria Dó Ré Novamente O que fiz Sol Troquei Minha comunhão O Ré Com baixinho Lá Novamente, tá? Pela escuridão Da noite Mi menor Em trevas Tornei Dó Os meus dias E as dias Acho que é isso, né? Beleza? Então Eu vou tocar primeiro essa parte todinha Só Segurando os acordes, tá? William, o que eu posso fazer? Meu Na novela Tá bem simples, tá? Você pode só Fazendo uma pulsação bem de leve Tá bom? Vamos lá? Então Ah, que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardecer Beleza? Ah, que vontade Que vontade De voltar ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria Atrás E não faria Novamente O que fiz Troquei Minha comunhão Pela escuridão Da noite Em trevas Tornei Os meus dias Beleza? Bem simples, tá? Aí vai vir a segunda parte agora Que é Ah, que vontade De andar contigo Vai ser sol, tá? Ah, que vontade De andar contigo Ré com Fá sustenido Pelo jardim Mi menor Na vi Aqui na viração No vi Vai ser ré Da viração Do dia Cai em dó Beleza? Repete a mesma sequência, tá? Pegar em tuas mãos E voar E voar Tá vendo o sol Ré com Fá sustenido Pela imensidão Da terra Mi menor Ré E te adorar Dó Há que vontade Sol De dizer a ti Ré com Fá sustenido Tudo que aprendi Mi menor Ré Neste jardim Dó Aí agora vai vir Um ré Jardim Da inocência Beleza? Bom, vou tocar essa parte Só segurando os aquares Vamos lá Há que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração do dia Pegar em tuas mãos E voar Pela imensidão Pela imensidão Da terra E te adorar Há que vontade De dizer a ti Tudo que aprendi Neste jardim Jardim da inocência Beleza? Hiper Ultra Simplificado Tá? É Deixa eu só tossir um pouquinho Desculpa Tosse Gente Tá? É Eu Também, né Acabei Pegando esse vírus Maledito Aí Tô me recuperando Tá? Mas Eu não posso parar Né? Então vamos lá Tá? Você aí que tá vendo esse vídeo Se quiser orar por mim Eu aceito tua oração Tá? Entrei pra estatística Vamos lá É Na novela A introdução da música Ela começa aqui Quer ver? Tá vendo? Beleza? Aí faz Beleza? Aí depois faz de novo Né? Acho que é aqui, né? E aí depois vem pra cá Pra entrar a voz Tá? Eu vou tocar devagarzinho Pra você ver Tá bom? Do jeito que eu passei anteriormente Já dá pra segurar a música Tá? Mas se você quiser Fazer mais arranjadinho Vai dar isso aqui Então vamos lá Ó Vou fazer aqui com o dedo Aqui, tá? Beleza? Então aqui, ó Sol Ré Fastenido E dó Só isso, tá? Então, ó Beleza? Aí vai ser isso aqui agora Assim o acorde Dá uma olhada aí Isso aqui é um dó Com sétima maior Tá? Aí vai fazer Outro dó Com sétima maior Tá? Aí Segurando o dó Ainda vai fazer de novo Beleza? De novo Aí em seguida Vai fazer aqui Esse acorde Que é Um dó Com baixinho em ré Tá bom? Beleza? Então essa é a introdução Tá? Quando ele entra cantando A gente vem numa ideia Num piano mais agudo Ah, que saudade Tá vendo? Que saudade Ó o sol Como é que eu tô fazendo Saudade Você pode fazer O ré com fastinho Daqui Ou aqui Ok? Saudade De ouvir tua voz Aqui o dó Vai ser um dó Com sétima maior Ao entardecer Aí o ré com quarta Vai ser aqui Beleza? Vou tocar uma vez Ah, que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardecer Beleza? Agora vai vir o Mi menor A que vontade A que vontade A que vontade A que vontade Ó, o Mi menor Tá aqui Tá? Olha bem aí A que vontade O ré aqui Tá? É... De voltar ao jardim O dó aqui O dó com o nó Tá? Da inocência Sol Aí ele faz Até esqueci Eu sei que ele vai cair aqui No dó com sétima maior Tá assim Ok Vocês desculpam, tá gente? É que Tá a suadeira braba Aqui Cadê? Então, ah Que vontade Que vontade De voltar ao jardim Da inocência Alguma coisa aqui, tá? Mas é isso aí Dó com sétima maior Se eu pudesse Tá vendo que são todas Regiões agudas Voltaria atrás Beleza? Tá vendo? Então, ó Ré com baixinho Lá Mi menor E não faria Dó Tá? Novamente O que Fiz Aí assim Você vai vendo Os acordes, tá? Troquei Minha comunhão Pela escuridão Da noite Em trevas Tornei Aí aqui, ó Tá vendo? Vai rolar uns acordes Com sétima maior Tá? Aí você tem que estar pronto Pra fazer, ó Ou aqui Ou aqui, tá? Então, eu vou fazer as opções Aqui, ó Pode ser Pode ser aqui Ou pode ser aqui Tá? Em trevas Tornei Os meus dias Esse Ré Com baixinho Dó Com baixinho Ré Você vai fazer aqui, ó Tá? Ó Não deu pra eu tirar Todos os detalhes, tá? Porque eu peguei ainda agora Antes de gravar Então, ó Hoje é segunda, né? Vai dar sete horas da noite E eu ainda tô gravando, tá? Então comecei a tirar Essa música Era umas Seis e meia E aí já comecei a gravar aqui Tá bom? Bom Continuando, então Ah, que saudade Aí você pode vir Sempre nessa ideia do piano, né? Bem calminho Tá vendo, ó Ah, que vontade De andar contigo Tá vendo? Ré com fastenido Pelo jardim Na viração do dia Pegar em tu As mãos E voar Pela imensidão Da terra E te adorar Ah, que vontade Pela imensidão De dizer a ti Tá? Com tempo e calma Pra poder executar ele Tá bom, gente? Me perdoem, tá? Pela minha situação Que eu tô Suando aqui É... Bem complicadinho Gravar com esse coronavírus No corpo, viu? Mas eu tô aí lutando Aí tô firme e forte Aí no tratamento Tá bom? É... E aí assim Eu tô dependendo Da minha disposição física Pra fazer as coisas, né? Como eu tô melhorzinho agora Tô gravando aí, tá? Me perdoa aí Por não ter tirado Todos os arranjos 100% Tudo Mas eu acredito Que esse tutorial Mais a cifra Que tá aí na descrição Vai ser suficiente Pra você conseguir Fazer esse arranjo Tá bom, gente? Um abraço A todos vocês, tá? É... Não esqueçam Da cifra Na descrição E se você quiser Ser meu aluno Tá? O link tá na descrição Você vai poder estudar comigo Vai poder falar comigo E tirar as suas dúvidas Tá bom? Fiquem com Deus E até Nosso próximo tutorial Tchau!